Com o padre Frederico a festa ganhou mais luz Ele que é um discípulo das palavras de Jesus Conhece a real história do sacrifício da cruz Ele sabe que é juiz, tem no nome de Messias Que a força da fé guiou a carruagem de Elias E João Batista nasceu de Isabel e Zacarias Que a época das profecias foi cenário que a pedreja Que a pedra fundamental é cabeça da igreja E que João Batista teve a cabeça na bandeja Ele sabe que a igreja com crime não se acostuma Que o grão de rei Salomão tinha pele e pau de espuma Tinha mais de mil mulheres e eu nunca passei de honra Maior que a Bíblia nenhuma, a inscrição tem seus alinhos Era 112 quilos, a cruz em muitos caminhos E a coroa de Jesus com setenta e dois espinhos José com todos os carinhos vivia da serraria Quem a grande mandalena tinha o nome de Maria Era filha de Betânia e de Mães da Samaria A leste de São Maria se encontrava o Monte Ebao E foi por causa da subterba de Lúcifer e de Belial Que houve a primeira expulsão do reino celestial Lembra que na torre ao pau Dentro morava um magóis Quem a pessoa de Adão de Evo escutou a voz E ao comer da maçã deixou de herança pra nós Que Cristo com sua voz fazia o homem abrandar Transformou a água em vinho, fez peixe multiplicar Expulsou muitos demônios e andou por cima do mar Eu sou capaz de jurar do que eu já vi no papel Que o Caim foi inveja, foi assassino de Abel E Moisés morreu sem chegar na terra de Leite Mel Também lembra Daniel lá na cova dos leões Passou os 21 dias de jejum e de orações Até que o rei desistiu de tantas perseguições Vimos foi um dos ladrões e seu pai foi morto na bala Madalena era boêmia despilando pela sala Filha de Síria e Eucária do castelo Magdala Que a traição se instala por Judas com seu ataque Que os três jovens na fogueira começavam por Mesaque E ainda tinham mais dois, Abide, Nego e Sadraque Tenho certeza que o frade leu sobre Mato Isalém E o orgulho de um rico chamado de Pedro Sem Depois de D.H. esbola, fim do pedido também Conhece os sonhos também que José quis revelar Foi vendido pro Egito, trabalhou pra Potifar E mesmo assim a sua esposa ainda quis lhe assediar A mulher de Potifar tinha pouco gabarito Zé teve a tunca melada pelo sangue de um cabrito E ela sacude um manto nas mãos de Zé do Egito Cristo sagrado e bonito pregava pra seus irmãos Caifás negou a fé na frente dos cidadãos Anás julgou o poder e Pilatos lavou as mãos Ele lembra os dois irmãos Romulo e Reno no passado E a pessoa de Moisés que abriu o mar com o cajado Só para o povo de Deus atravessar pra outro lado Que Jairo foi confortado com a filha sem conforto Que a baleia engoliu Jonas depois vomitou no porto E que Ladro ressuscitou com quatro dias de morto Madalena sem aborto nunca entrou numa manchete Já adultinho e três filhos que na Bíblia se repete Quero cair e Abel e o outro chamado Sete Abimeleque promete ser o rei da sua chã Já Nabucodonosor ficou louco e sem ter fã E o Jordão tirou a lepra do corpo de Namã Pinheiro diz que era a fã do mundo dos tiranos E o negocibo que usava uma arma de dois canos Pra assassinar criança de zero até cinco anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL